As monitoras aí, por gentileza, nos ajudem e façam uma programação diferenciada para elas ali. Alguém acende a luz ali da tenda, por gentileza, e elas vão ter ali um momento especial também para elas. Glória a Deus! Tudo setão organizado para que nós possamos ouvir a Palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco nesta noite. Nós temos poucas crianças, irmãos. Irmãos, eu peço aos irmãos aí que ainda estão aí na expectativa, em imenso de ter filhos, que andem rápido aí. Nós queremos crianças, mais crianças na igreja. Mãoeiros, arruma mais aí, Mãoeiros. Mãoeiros, nome de Jesus. Mãoeiros, não só é pouco. Samir, Samir já tem. Irmãos, a minha avó, parece que 16, só foi 15. Esses irmãos hoje estão muito devagar. Os filhos são herança do Senhor, são bênçãos para nossas vidas. Então, aqueles que podem, né, vamos obedecer o que Gênesis está falando lá. Não vamos ser desobedientes, não. Amém? Paz, Senhor, irmãos. Paz, Senhor. Seis fiscais, eu estou aqui de novo. Novado seja o nome Santo do Senhor. Quem é que escreveu os pedidos naquele papelzinho do projetando? Todo mundo? Salvos? Eu também escrevi. E uma das coisas que eu pedi ao Senhor naquele papelzinho, eu falei, Senhor, em 2019 eu quero pregar a sua palavra. Eu acho que Jesus custou terminar, esperar eu terminar de escrever. E a irmã Fabiana me convidou. A Fabiana não sabia de nada, aliás, ninguém sabia. Só eu e Deus. E eu estou aqui, pela graça do Senhor. Nós temos um time seleto aqui na igreja de pregadores, a qual nós aprendemos muito, todos os cultos. E eu me sinto privilegiada de poder aprender com todos vocês aqui. Os irmãos estão tendo um pouco de paciência, mas o meu desejo hoje é que o Senhor fale ao seu coração, assim como Ele falou no meu. Fique de pé no seu lugar, vamos ler a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Esté, capítulo 4, versículo de 1 ao 16. Livro de 1 ao 16. Os irmãos podem acompanhar com os olhos. Quando soube, mardoqueou tudo o quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e cobriu de pano sacra de cinza. E saindo pela cidade, clamou com o grande amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei, a sua lei havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se detavam em pano de saco em cinza. Então vieram a selva de Esté e os judeus lhe fizeram a saber. Como que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a mardoqueu. E tiraram o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Esté chamou Ratá e um dos judeus do rei, que este lhe deram para servir e lhe ordenou que fosse a mardoqueu para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ratá, a braça da cidade, para encontrar-se com a mardoqueu à volta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo o quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia servida de prata, que é a mão para obedecer a pagar, aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Susana para os destruir, para que o mostrasse a Esté e a fizesse sabendo, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo. Tornou, pois, Ratá, que fez saber a Esté e a palavra de mardoqueu. Então respondeu Esté e a Ratá e mandou-lhe dizer a mardoqueu, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que... das províncias... eu perdi aqui, nossa... todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamada a entrar no pátio inferior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei sender para ele um seto de ouro para que viva, e eu, nesses trinta dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a mardoqueu as palavras de Esté. Então me dizem mardoqueu que respondessem a Esté. Não imagines que por estar na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo estalares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecerá. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse levada a rainha? Então diz Esté que respondesse a mardoqueu, vai, ajuda todos os judeus que se acharem Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por três dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por todos que estão aqui neste lugar. Obrigado pelo Teu cuidado, Deus. Nós estamos aqui porque nós te amamos, porque nós te queremos, porque nós queremos aprender de Ti, Senhor. Fala conosco nesta noite, Jesus. Amém. Poder se acertar, irmãos. A história de Esté é linda, ela é fantástica. E eu particularmente, eu amo a história de Esté. Esté era uma gícita mulher humilde, generosa e obediente ao Senhor. A Bíblia fala que Esté era ofa, judia, era pobre e ela foi criada por seu primo, mardoqueu, ali na cidade de Suzano, na costa do Rio Soeiro. E nós sabemos que Esté passou por um concurso de beleza, onde ela enfrentou diversas moças do império, e ela conseguiu ganhar aquele concurso, e chegar ao posto de rainha. E não tem como falar de Esté e não falar de todos os rituais de beleza que Esté passou. Toda a exposição que ela teve, todo o processo de engelezamento que Esté passou. A Bíblia diz que Esté teve um processo que durou um ano. Pensa, irmãs, um ano, certo um ano, nada mal, né? Um ano se preparando com os melhores perfumes, com os melhores produtos. E chegou um tempo. E a Bíblia também fala que Esté era muito bonita. Ela chamava a atenção pela sua beleza. E eu acredito que a beleza maior de Esté era inferior. E isso também tinha uma beleza exterior dela. E passaram alguns dias, né? Passaram o tempo que Esté já era rainha lá na corte. Mardoqueu descobriu que Amã tramava a cor dos judeus. A Bíblia fala que Amã odiava Mardoqueu. Porque Mardoqueu não se prostrava. Não se prostrava diante dele. Mardoqueu só se prostrava diante do Senhor. E a Bíblia conta que Mardoqueu descobriu todo o plano que Amã estava tramando contra os judeus. E a Bíblia fala que ele se veste de pano de cinza. Pano de sábio e cinza como forma de protesto. E eu acredito que era o costume daquela época. Então o Esté ficou sabendo disso. E acho que o Esté, no primeiro momento, foi de mandar roupas para Amã odiava. Mandar roupas novas. Como assim? Meu dia está lá vestido de pano de sábio. Eu vou mandar roupa para ele. E eu até entendo a atitude de ser. Porque nós mulheres, nós somos muito ligadas à aparência. Né? Como assim? Meu dia está ali na porta, todo mal vestido, todo mal trafido. Eu vou mandar roupa nova para ele. Pelo amor de Deus, está passando vergonha em mim. E matou que eu, e a Bíblia fala que matou que eu não quis ressuscitar. Eu acredito que ele disse que o Esté não sabe a realidade do problema que nós estamos enfrentando. E entendendo essa atitude de ser de mandar roupa para ele, nós somos estúdios, nós mulheres. Nós somos ligadas à aparência. Só nós queremos estar bem vestidas na igreja, queremos estar com tudo combinando, queremos estar sempre prontos, com o cabelo pronto. Só que nós não devemos esquecer da nossa essência. A nossa essência que fala mais alto do que a nossa aparência. Então, a Bíblia manda falar para o Esté que se ela não se levantasse, todos iam morrer, inclusive ela. E quando o Esté descobre o que realmente estava acontecendo, qual o decreto que foi assinado pelo rei, ela se posiciona. A Bíblia fala que ela tem coragem de se posicionar. E ela chama todos os judeus e fala, nós vamos enfrentar esse problema. E Sérgio levantou e teve coragem. Ele assumiu esse problema que eles estavam enfrentando. E ela se posicionou pelo seu povo e não desistiu. O que ela fez? Ela teve convicção que aquela batalha era dela. Ela precisava se levantar. E muitas vezes nós temos um defeito muito grande em nossos crentes, hoje, que nós queremos terceirizar nossos batalhas. Nós chegamos aqui na igreja e falamos, ah, pastor, ora pelo meu filho, ora pelo meu pensamento, a igreja me ajude a orar, a igreja me ajude a buscar pelo mercado. E às vezes nós não oramos. Nós não nos posicionamos nos nossos batalhas. E Sérgio teve convicção que se ela não levantasse, todos iam perecer. E aquela batalha era dela. E chegou um momento que não adiantava a espécie ser bonita, não adiantava todas as roupas reais que ela tinha, não adiantava a quantidade de pernas, não adiantava nada, não adiantava nenhum requisito de aparência de Sérgio. O que adiantava era a essência, aquilo que ela tinha, que ela tinha no Senhor. E ela, e a Bíblia fala que Sérgio ajudou o povo, ela jejuou e orou com todo o povo judeu. Ela se relacionou com Deus. Ela teve a melhor escolha, porque Sérgio era rainha, ela podia muito bem falar assim, manda chamar a mãe, eu vou mandar matar ele. Mas não, ela escolheu buscar ao Senhor, para resolver esse problema do povo. E ela pagou o preço pelo povo e deu o exemplo, porque não adiantava ela pedir para o povo orasse, jejuasse, e ela ficasse do jeito que ela estava. Ela orou e jejuou juntamente com todo o seu povo. Ela não os deixou sozinha, então, irmãos, muitas vezes, nós, Sérgio poderia falar assim, não, eu não quero resolver esse problema. Vocês resolvem, vocês se vivem, eu não quero saber disso. Porque muitas vezes, a nossa carne está desabando na nossa cabeça, e nós estamos lá de baixo, com os braços cruzados, sem fazer nada. mas Sérgio, ela se posicionou como mulher de Deus, e teve coragem de se enfrentar. Ela se relacionou com o Senhor, ela buscou, ela teve a melhor escolha, que foi buscar ao Senhor, pelo povo. e Sérgio topou, e jejuou, e orou, e apresentou a história, apresentou a história para o Senhor. E Sérgio disse, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Sabe o que eu entendo nessa frase? Confiam-se. Sérgio entregou totalmente, o problema nasceu do Senhor, inclusive a vida do Senhor. E nós, nesse mundo, nós temos que ter uma escolha, nós devemos escolher, confiar, ao invés de acreditar. Tu quer acreditar, você não acredita. Mas confiar, é diferente. Confiança, é entrega. É você entregar, o seu problema, nas mãos de Deus, e não tomar, é você colocar lá, e esquecer. Assim como Sérgio fez. Sérgio confiou no Senhor, porque ela sabia que ele iria agir. Aleluia. E às vezes mesmo, sem saber, às vezes nós não sabemos, o porquê de alguma coisa. eu acredito que Sérgio questionou o Senhor, e falou, o Senhor, o que será de mim? Qual destino será o meu, na hora que eu entrar, na presença do rei? Há 30 dias, que ele não me chama. Se eu não estiver, o século de ouro, o caminho concorreu, o que será de mim? E muitas vezes, nós questionamos o Senhor, porque nós não sabemos, o porquê da situação, que nós estamos em frente. Nós não sabemos, mas eu te digo, nesta noite, escolha confiar no Senhor. Em vez de acreditar, escolha confiar, porque acreditar, você tem que existir, mas confiar, você entregar, na presença do Senhor. Tem muitas vezes, que nós passamos, com situações, onde a gente não consegue chorar. A gente não consegue, fazer mais nada, a gente não entende, porquê. O Heitor, tinha acabado de nascer. Ele estava com 20 dias, dois meses. E ele pegou o acrílico. E eu lembro que eu falei para o Márcio, assim, meu bem, tem que levar o Heitor no mente, porque ele está gripado, e ele sem nascimento, não sei o que é, mas nada grave, não tinha fé, não tinha nada. E nós fomos, era um domingo, assim, bem cedinho, nós saímos, e fomos com o Pronto, e levamos ele. E chegamos lá, fizemos todo o processo para consulta, e nós consultamos o Heitor, e o médico olhou para mim, e falou assim, olha, nós vamos ter que fazer uns exames, ele é muito pequenininho, ele é recém-nascido, para a gente ver como ele está. E eu falei, não, tudo bem, vamos fazer. E eles levaram, meu filho, o Heitor, acho que 21, 22, que eles tinham na época, eram bem pequenininhos, e eles levaram ele, fizeram todos os exames. E quando, os exames ficaram prontos, e nós voltamos, o médico falou assim, pode vir aqui, que eu vou falar com vocês, a respeito dos exames. E eu entrei na sala. E o médico virou para mim, e falou assim, olha, seu filho, está com pneumonia, e nós vamos ter que pegar. e eu falo, mas como assim? Meu filho não tinha nem fé. E o médico falou, mas os exames deram, primeiro, primeiro, e a gente precisa operar. E eu lembro que eu saí chorando, dentro daquele consultório, e falei para o Mário chorando, eu falei, primeiro, eles vão ter que treinar ele. E eu saí daquele pronto-socorro, dentro de uma antena imóvel, cheguei daqui no hospital, em fronteira de Campinas, e na hora que a gente chegou, uma médica atendeu a gente, falou assim, olha lá, nós vamos internar seu bebê, mas infelizmente, ele não vai poder tomar nenhum remédio. Porque ele é um terceiro nascido, ele tem dois meses. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo isso. não estou entendendo. E eu falei, como assim, meu filho, não vai tomar remédio? Não tem como tratar uma pneumonia sem remédio. Eu já tive pneumonia, eu já estou tomando antibiótico, você tem uma corticóide. Aí eu falei, mas a gente não pode dar esse tipo de medicamento para o seu bebê. E eles internaram meu filho, e ele ali com pneumonia no hospital, e eu só conseguia chorar eles, e falavam assim, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E os médicos acompanhavam ele, falavam assim, não, a gente vai analisando ele, se o quarto queria piorar, a gente vê o que faz. e passaram-se alguns dias ali, que a gente estava no hospital, eles, o médico chegou no quarto e falou assim, olha, a gente vai fazer novos exames para saber como ele está. e eu lembro que eu já não acabava mais chorar de veia, ele estava pequenininho, internado, aqui no hospital. E eu lembro que fez exames assim pela tarde, e a noite, eu não estava conseguindo dormir, e aí minha mãe falou assim, olha, minha filha, preste para Deus, Jesus, e eu lembro que, na hora que eu deitei, lá na rua do hospital, eu só conseguia falar uma frase, eu só conseguia falar, Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu só conseguia falar isso, e eu anopeci falando isso, e quando amanheceu, meio de manhã, o médico chegou com os exames, e olhou para mim, e falou assim, olha, os exames do Heitor, estão aqui, eu preciso conversar com você, eu falei, pode acabar, ele falou, os exames do Heitor, não deu nada, e eu não sei, o que essa criança está fazendo aqui, prefira confiar no Senhor, prefira confiar, por mais que você, não consiga orar, a sensação é tão grande, a gente não consegue orar, mas prefira confiar no Senhor, ele entende as suas lágrimas, ele entende o seu clamor, aleluia, e Sérgio entrou na presença do rei, ele cedeu o sete para ela, e ela conseguiu salvar o seu povo, aleluia, aleluia, tem coragem, tem coragem de assumir, a batalha que é sua, ame o propósito do teu ministério, do teu casamento, da tua família, se relacione com o Senhor, assim como o Senhor se relacionou, e prefira confiar no Senhor, amém, serve de pé, eu convidei que te louvou, para que adorasse o Senhor, aleluia, aleluia,